Você comentou sobre a Mamusca. A Mamusca, ela entrou na sua vida como? Porque a Mamusca é completamente diferente da Morgana. A Mamusca, quando eles me chamaram... Quem que dirigiu a Mamusca, gente? É Denise Saraceni? Foi. Foi Denise Saraceni. Eu tava em Gramado, que tava passando o filme do castelo lá. Festival? É, o festival de Gramado. Ai, como é lindo o Gramado, né? É maravilhoso. Apaixonada por Gramado. É um pedacinho da Europa aqui. Ai, é uma delícia. Ai, eu tava lá olhando, me puseram num hotel. Que eu falei, ai, por que que me puseram nesse hotel? Laje de pedra, que é lindo. Hoje em dia, ele tá deslumbrante. E quando eu fui, abri a janela, cara. Que eu vi aquele vale verde, aquelas coisas. Nossa, eu fiquei chocada. Ai, me liga Denise Saraceni. Oi, Rosi, Denise Saraceni. Vamos trabalhar. Falei, porra, agora? Ontem, tô voltando. Agora, ontem. Ai, ela falou da personagem. Eu acho que eles ofereceram esse papel pra várias atrizes. Várias falaram não. Graças a Deus. Amém. Digam não mesmo, pra sobrar pra gente. Posita aí pra isso. Eu também. Foi uma informação que eu tive, mas eu acho que pode, é cabível. Mas por que será que não aceitaram? Porque era muito complexo? Não, não. Porque elas não queriam ficar com cadeira. Se bem que esse cabelo foi inventado depois. Tira aí pra gente ver. Esse penteado foi feito exclusivamente pra vocês. Tá perfeita, hein? Em sua homenagem. Tá maravilhoso. Já é uma coisa antiga, né? Já existia, sempre existiu. Mas como o nosso grupo era um grupo meio história em quadrinhos, né? A gente era meio um núcleo maluco. Era um núcleo de humor. Era um núcleo de humor. Era um núcleo maluco e tal. Tanto que eles falavam, ah, esse núcleo aí não vai dar certo. As pessoas falavam. Sério? Falavam, e essa novela aí é muito fraca. Não vai dar certo. Eu não lembro de nada da novela, eu só lembro do seu núcleo. Então, mas era uma novela maluca porque os núcleos não se comunicavam. Eu falei, gente, que não... João Emanuel, maravilhoso, sabe tudo. E eu sei que a gente deu 50 de bop. E vamos combinar que hoje em dia isso não acontece mais. Não, não acontece. Isso é impossível. E a gente era a novela mais vendida antes de Avenida Brasil. A nossa novela foi a mais vendida no mundo. Uau. Da Globo, da Globo. Eu não acreditei muito, mas eu falei pro João Emanuel. Um dia eu falei, João, eles estão falando que a nossa novela... Ele falou assim, é, Rosi. É a mais vendida. Depois veio a Avenida Brasil, claro, que era deslumbrante. Icônica, né? Deslumbrante. E aí, claro, é a Avenida Brasil. Tudo bem, a gente aceita perder pra ela. A gente aceita. Vamos lá. E aí, claro, é. E aí, claro, é... E aí, claro, é. E aí, claro, é.